Hoje, o aprendizado é sobre plano cartesiano. Rodolfo Gutiérrez, seu professor, para agora o desenvolvimento de exercícios de como marcar pontos no plano cartesiano, como se localizar. Esse desenvolvimento que foi feito pelo matemático René Descartes, aprimorado por ele, já foi estudado antes por outras civilizações, mas esse grande matemático aprimorou e até hoje a gente utiliza essa técnica de localização, de referência, plano cartesiano, chamado plano cartesiano. E seu caderno construiu um plano cartesiano e o representante dele é os pontos. Aí tem o ponto A, B, C, D, E, E. Como que eu marco os pontos aí, gente? Vou marcar o plano cartesiano aqui primeiramente. Esse é o eixo Y, o eixo imperio. E agora vou marcar o eixo deitado, que é o eixo X. Com a régua, uma régua de 90 graus e outra régua de 180 graus, né? Para que elas formem um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. As retas sejam perpendiculares. Como é só positivo, vou marcar aqui que não vai usar o negativo, não. Os ângulos aí são só planitivos. Fiz com o eixo X ou o eixo Y. O que é que eu tenho de colar, gente? Que eu sei que esses ângulos aqui de encontro, eles têm que ser de 90 graus. Não costuma aparecer isso aqui, não, tá? Só que eu estou afirmando para você. A gente não precisa nem ficar esse ângulo de 90, mas tem que estar assim. 90 graus, perpendicular. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Eixo das abscissas e eixo das coordenadas. Agora, o ponto A. 2 e 2. Então, 2 para X, eu sei que todo ponto é X e depois o Y. Então, vou começar a colocar aqui na ordem. Vou chegar um pouquinho para o lado. Para não influenciar aqui, vou colocar aqui. X e isso. Então, o primeiro ponto aqui é 2 e 2. 2 para X, o lado positivo é para cá. 1, 2. E 2 para cima. 1, 2. O 2 aqui vai se encontrar com 2 daqui. O 2 do X. Eu tenho que subir até uma altura de 2. Porque o Y é a altura. O X é o deslocamento na horizontal. E o Y é o deslocamento na altura. Então, eu desloco 2 para a direita e 2 para cima. E aí, eu consigo chegar no ponto. Vou marcar esses pontos de outra cor, né? De azul. Esse é o ponto A. Vou dar um zoom para trabalhar aqui, para ficar melhor para a gente. O outro ponto é 3 e 1. Esse aqui foi o ponto A. O outro ponto B. 3 e 1. 3 para a direita. 2 e o 3 está aqui. E o 1 de altura. Subo até o 1. Vou subir até o 1. O 1 está nessa altura de referência aqui. Então, o ponto se encontra aqui. Esse é o ponto B. Próximo ponto. O ponto C. 5 e 0. 5, 3, 4, 5. E 0. Então, ele não sobe nada. Nem sobe, nem desce. Ele é só para 5. 5. Então, marca aqui o ponto. Exatamente aqui em cima, sobre o eixo. Quando o Y é 0, você tem que entregar essa noção. O ponto está sobre o eixo X, quando o Y é 0. Então, aqui é o ponto C. Ponto D. 0 e 2. O X não vai nem para um lado e nem para o outro. Ele é 0. Só que ele sobe. Entendeu? 0. O X não vai nem para a direita nem para a esquerda. É 0. Só que ele sobe 2. Então, sobe 1, sobe 2. 0 e 2. Então, fica aqui. Esse é o ponto D. 0 para X. Então, 0 aqui no centro. Sobe 1, 2. Letra E. 0 e 0. 0 para X, 0 para Y é a própria origem. Aqui, no meio aqui. Letra E. E C aqui no centro. Lembrando que 90 graus não precisa ter. Eu só fiz o desenho aqui para mostrar. Mas o E é o centro aqui. 0, 0. Vou até marcar o E de outra coisa. Para diferenciar. Aqui. Laranja. O laranja é o ponto E. 0, 0. Tá? E letra F. Deixa eu paguei o laranja aqui. O E. 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 E letra F. 3 e 4. F. 3. Eu estou no 3, só que a altura é 1, 2, 3, 4. Bem. Eu estou no 3, só que eu tenho que subir. Até o 4. Esse é o ponto F. Ok? Então, eu marquei todos os pontos aí. A, B, C, D, E. Vamos para a questão 2. Determina as coordenadas de cada ponto marcado no plano cartesiano abaixo. Agora eu vou olhar o ponto e vou dizer o que ele é. Vamos, então, analógio aqui comigo. Primeiro, ponto A. Estou pintando ele aqui. Ele é 1 para X e 1 para Y. Então, o A, ele tem coordenadas de 1 para X, embaixo, e 1 de altura. O ponto B. Vou fazer um traço aqui. O ponto B. B está onde? Fica na frente. O B é 4 para X. Ele andou 4 para o outro lado, mas a altura dele é 1. O ponto C. Ele andou 5 para frente, para X, em uma altura de 4. Está vendo? Ele está no 5, 4. O ponto D. Não. Aí ele é maiúsculo. O ponto L tem maiúsculo. O ponto D. Ele está no 3, com uma altura de 3. O ponto E. Ele é 2 para o lado e 0. 2 para o lado de X, só que ele não sobe nada. Então, ele está no 0, na reta do 0. E o ponto E e o ponto F. F é o quê? O X dele está no 0, na reta do 0. Aqui é o 0. Só que ele sobe 2. Então, ele é 0 e 2. Esses são os valores do ponto no plano cartesiano. Tá? Dos pontos. Até a letra F. Vamos que vamos. 3. No caderno, construa um quadrilátero com os vértices no ponto. A, 2 e 1. 3 e 3. C, 4 e 3. D, 4 e 1. Esse quadrilátero é um paralelogão contra a pele. Então, vou precisar do plano cartesiano novamente aí, tá? No caderno, construa. Isso aqui já vira a página, tá, gente? Isso aqui já é outra página. Por isso que pulou do número 2 agora. Ah, não. Minha página, perdão. O número 3. Isso é a mesma página. Não, não. Depois que muda. Pega o plano aqui. Desculpa o erro. Então, plano... Eu tenho que marcar... Gente, como os pontos são todos positivos, devido à série que a gente está trabalhando aqui, se exercício um reverente a sexto ano. Então, eu trabalho nesse quadrante aqui. Que é o primeiro quadrante que a gente chama. Primeiro quadrante é onde x é positivo e y é positivo. Daqui pra cá é tudo que é x positivo e daqui pra cá tudo que é y positivo. Eu estou no quadrante que é positivo pra x e positivo pra y. Os pontos são todos positivos aqui no momento. Ok? Daqui pra cá é positivo pra x e daqui pra cima é positivo pra y. Tá? Pra baixo é negativo pra y e pra esquerda é negativo pra x. Mas aqui é os positivos. Então, a 2 e 1. Vou marcar de azul agora. O 2 está aqui. E o 1 está aqui. Esse ponto está aqui. 2 e 1. 2 e 1. Já foi. O B3 e 3. B. 3 é aqui. 1, 2, 3 é aqui. Então, vai se encontrar nesse ponto. Eu subo no 3 de x até o 3 de y. 4 e 3. Eu estou no 4 aqui agora e vou ir até o 3. Estou no 4, tá vendo? Mas a altura é 3. Esse é o ponto. Tem que botar os nomes, né? Que eu não botei. Aqui é o A. Vou chegar um pouquinho do lado. Aqui é o A. Aqui é o B. Aqui é o C. E agora o D. 4 e 1. Eu estou no 4. E aqui a altura é 1. 4 e 1. Quando eu ligar esses pontos, né? Ligando os pontos, deixa eu pegar uma cor bonita aqui. Olha aqui, ó. Vou ligar do C ao B. E aí Do C ao B. Do B ao C. Do A ao B. Eu esqueci de botar o D aqui. Do A ao B. E do B ao A. Aí, perguntam isso. Esse quadrado é um paralelogramo ou um trapézio? Paralelogramo não é, porque esse lado aqui, a B não é paralela ao CD. Mas é um trapézio, porque essa base de cima é paralela à base de baixo. Então, essa figura aqui é um trapézio. Pois a base BC é paralela à base AD. BC é paralela a D. Mas os lados não são paralelos. Só assim, ó. Um inclinado, outro em pé. Então, vai se encontrar. Não são paralelas. É um trapézio. Tem duas bases paralelas. Ok? Número 4. Conhecendo as coordenadas A1234C52, que indicam o S de um quadrado, construa no plano cartesiano o quadrado ABCD. Pô, vou ter que deixar um plano cartesiano já pronto, um plano mole. Toda hora eu tenho que desenhar o plano. Tchau. 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 Y Bixês Cara, eu vou gravar esse quadrado aqui pra mim O que é o Só um pouquinho aí, depois se eu precisar... Olha, não, para, milograma. Se eu precisar depois... Planta artesiana, se eu precisar depois, eu... Já tenho, vou se desenhar de novo. Olha aí. A é 1 e 2. 1 é aqui, 2 é aqui. Então, subindo 1 até o 2, eu compro isso aqui, ó. Tá? Vou fazer um gastejadinho agora de rosa, só para indicar, ó. O outro é 3 e 4, é o B. 2, 3 e altura 4. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. 3 e 4. Está no X3 com a altura... De 4. Então, esse é o A, esse é o B. Vamos para o C. 5 e 2. 4 e 5. 5 está aqui. E a altura é 2. Esse é o C. 5 e 2. 5 com uma altura de 2. 5 e 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 2. Ó, vamos de novo. Conhecendo as coordenadas A, 1 e 2, B, 3 e 4, C, 5 e 2, que indicam o vértice de um quadrado, constitucionalizando o quadrado A, B, C, D. Repare uma coisa, ele não deu o D, é isso mesmo? Conhecendo as coordenadas A, 1 e 2, 3 e 4, C, 5 e 2. Então, vou ter que dizer onde é que está o D. Vou ter que ver onde é que está o D para isso aqui bater certinho. Repara uma coisa comigo. Para ser um quadrado, aqui está passando na diagonal de dois quadradinhos. Quarenta e cinco graus do exato, ó. Aqui está passando na diagonal de dois quadradinhos. Está vendo? Diagonal aqui de dois quadradinhos, ó. No lado de cá, também tem a diagonal de dois. Então, aqui também vai ter que ter a diagonal de dois, porque os lados serem paralelos, a diagonal teria que ser aqui, ó. Para formar um quadrado, os lados têm que ser paralelos. E ao contrário, a mesma coisa. Aqui também tem que passar na diagonal de dois quadradinhos. E aqui também tem que passar na diagonal dos dois. Senão, não vai ser um quadrado. Aí, o que é que eu tenho certeza? Deixa eu botar o A lá de cá. O A com o meu A aqui, ó. O D está aqui, ó. Aí, quem que é o meu D? Deixa eu apagar esse A aqui. Quem que é o meu D? Três e zero. Esse ponto D aqui, que eu acabei de escrever, está aqui, ó. O B, na verdade, é três para X e uma altura de zero. Ok? Então, show. Três e zero. Continuando aqui agora. Agora sim, vou para outra página, que eu estava no número 4, e agora vou para o número 2. Beleza? Então, os alunos que estão fazendo essa correção aí, nesse exercício, saibam que agora é a próxima página. De acordo com o exercício que eu indiquei. Deixa eu dar uma acendida aqui. Aqui se refere a três e dois. E aqui está escrito por três. Luas e Mônica tiveram a mesma atividade. E ao compará-las, descobriram que cada um fez de um jeito. A atividade pedia que fossem representados no plano cafezinho nos pontos três e dois. Um e três, dois e quatro. Veja o que cada um fez. Quem está certo? Qual foi o erro cometido? Vamos ver o primeiro ponto. Três e dois. Alguém marcou três e dois? Esse aqui está três e um. Esse ponto aqui é três e um. Depois seria dois e quatro. Dois e quatro. Está marcado aqui dois e três e não tem. E o outro... Perdão, três e dois não está marcado. Um e três. Um e três também não está marcado. Parece que ele inverteu aqui. Ele inverteu o X com o Y. Já é uma coisa certinha. Três e dois. Três até chegar no dois. Três até o dois. Sete. Depois um e três. Do um, que é aqui, até chegar no três. E depois do dois até o quatro. Ela marcou sete. Mas o Lucas não. O Lucas inverteu. Ele trocou o X com o Y. Porque primeiro é X e depois Y. Então, três e dois. Depois X e Y também. Um e três. X e Y. Aqui já ele marcou o contrário. Ele fez. Ele fez dois e três. Olha aqui o que ele fez. Ele fez dois e três. Ele trocou o X e o Y. A ordem não pode. O ponto. A coordenada é sempre X e Y. Quem está certo? Mônica está correto. Qual foi o erro cometido? Lucas trocou. Trocou a ordem do par ordenado. Lucas trocou a ordem do par ordenado. Vamos lá para a próxima questão. O pentágono representado no plano cartesiano abaixo possui vértices. A, B, C, D e E. Quais são as coordenadas do vértice D? Pô, bem tranquilo. O vértice D aqui. Cinco. Cinco o quê? E um. Cinco e altura um. Cinco e altura um. Letra C. Próximo aí. Quatro. A representação do plano cartesiano dos pontos tal, tal, tal pode ser associada aos vértices de qual polígono? Aí, já vou lançar aqui meu plano cartesiano. Já está pronto para adiantar que no rosto todo eu fiz minha plano cartesiano toda hora. Vou acrescentar isso aqui. essa imagem. Vou trabalhar em cima dessa imagem aqui, tá? deixa eu ver aqui. Ficou mais ou menos. Tá bom. Dá para entender aqui. Vamos olhar aqui. Olhando para o desenho, tá? Esquece em volta aí. Deixa eu até dar um zoom. E aí vai focar aqui para ver se vai ficar legal. Os pontos são um e um. Então, um aqui e um aqui. Esse é o ponto. um e um. O ponto A. O outro ponto é um e quatro. Um, dois, três, quatro. Um e quatro. O outro ponto é quatro e quatro. Então, dois, três, quatro. Quatro com a altura quatro. E o próximo ponto, quatro e um. Poxa, o que é isso aí? É um quadrado. É um quadrado, né? O vestes de qual polígono? Isso é um quadrado ou paralelogramo? Os quatro lados iguais, né? Aqui mede três, aqui mede três, aqui mede três e aqui mede três. Porque do um até o quatro tem três. Do um até o quatro tem três. O lado é de três. É um quadrado. Ou posso chamar de paralelogramo também. É um paralelogramo. Mas, como ele perguntou o polígono, quadrado, essa é a resposta. Próximo. Porque a questão... Espera aí que eu vou ter que... Tá, agora sim. Tá pegando por cima o plano cartesiano. Eu vou ter que construir um plano cartesiano, um triângulo com um ângulo reto em dois zeros, um verso em dois três e a base no eixo X com duas unidades a mais de comprimento do que a altura. Então, vamos ver isso aí. Vou jogar meu plano cartesiano aqui de novo para adiantar o meu processo. Observando aqui. Um ângulo reto em dois zeros. Dois zeros aqui. Dois zeros. Então, é aqui mesmo. Eu sei que esse ponto é dois e zero. Com um verso em dois e três. Dois, um, dois, três. Aqui vai ficar o outro verso. Dois e três. E com o quê? E com a base no eixo X com duas unidades a mais de comprimento que a altura. Poxa, o que é essa altura, gente? Vou pegar aqui. De rosa vai entender. A altura do triângulo está aqui. Essa é a altura do triângulo. Se essa é a altura, o comprimento vai ter que vir para cá. É de base. É a base, né? Só que aqui tem três. Um, dois, três. Essa altura aqui ela mede três. Se ela mede três aqui, aqui eu vou ter que ter dois a mais de unidade que ele pediu com duas unidades a mais de comprimento que a altura, com a base, né? E a base no eixo X com duas unidades a mais de comprimento do que a altura. Se aqui tem três, aqui tem cinco. Então, do dois, para ter cinco, vai ter que ir até o sete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí eu estou tendo cinco de comprimento. Vai ter que vir aqui do dois até o sete. três, quatro, cinco, seis, sete. Porque aí eu sei que aqui eu vou ter cinco. Do dois ao sete eu tenho cinco. E cinco é duas unidades a mais do que três. Aí eu fecho aqui agora o triângulo. Outra. Outra. Vou fechar agora o triângulo aqui, ó. Ok. Então, é um triângulo com ângulo reto aqui no vértice 2 e 0. tá? No vértice 2 e 0 eu estou o ângulo reto. Outro vértice 2 e 3. E o... A base tem que ter duas unidades a mais do que a altura. Essa altura é 3 e a base tem que ser 5. Feito. Deu seis. Um triângulo isósceles é um... Um triângulo isósceles é constituído em um plano cartesiano com a base no eixo x medindo duas unidades e com o vértice oposto à base associado ao par ordenado 2 e 3. Quais são as coordenadas dos vértices da base? Então, ó. Mesmo pensamento. Vamos lá. Sorte que eu fiz o plano cartesiano vou ter que desenhar toda hora aqui, hein? Vamos lá. Olha o que ele está falando. É um triângulo isósceles em um plano cartesiano com base no eixo x medindo duas unidades e com o vértice oposto à base no par ordenado 2 e 3. 2 e 3 aqui, ó. 1, 2, altura 1, 2, 3. Então, o vértice está aqui, ó. Esse é o vértice. Só que a base tem duas unidades, ou seja, se é isósceles, vai ter que ficar o vértice ali, ele fica exatamente no meio de um triângulo isósceles, telhado de casa, ó. Telhado de casa. O meio vai dividir a base em dois, tá? Num triângulo isósceles dentro do telhado de casa. Esse ponto aqui do meio que é o vértice, oposto à base, divide a base no meio, fica no centro. Então, se fica no centro, tem que ter duas unidades, vai ter que ter uma unidade pra cá. Vou dar um zoom aí pra você poder entender melhor. Vai ter que ter uma unidade pra cá pra chegar no 3 e uma unidade pra trás que é pro 1. Esses são os pontos, ó. 1, 3. E o vértice é esse aqui, ó. Vértice oposto, que aí vai ficar com duas unidades na base e com o ponto e a base sobre o eixo x, a base está sobre o eixo x e com o ponto 3 sendo o vértice oposto à base. Aí, meu amigo, é só fechar o triângulo aqui. Vem aqui, fecha o triângulo. show. Fechei o triângulo. Tá? Exatamente com um vértice no ponto. Dois. O vértice, ó, tá no ponto dois e três. Esse aqui tá no ponto vai ser um e zero e aqui três e zero. Então, esse vértice aqui tem que ser um e zero. Ele é o ponto x1 e a altura zero. E esse outro vértice aqui tem o ponto três e a altura zero. Pra dar exatamente a figura que ele quer. E esse vértice aqui, que é o que eu marquei de anuzinho que tá ao oposto, ele tem dois e três. Ok? Esses são os vértices do triângulo. E questão sete. Representando no plano cartesiano os pontos a um e três, dois e um e c quatro e dois obtém-se qual das figuras a seguir? Um e três. Onde é que tá um e três? Eu acho que aqui já tá errado. Um e três não dá aqui. Não cai aqui. Um saindo do um pro dois. Um e três nem tem essa figura um e três, que é o A. O A tem que ser um e três. Aqui tá três e um. Aqui é três e um. eu vou olhar por um. Aqui esse A equivale a três e um. Eu preciso de A um e três. B dois e um. Vamos ver na próxima. A um e três. Tá correto aqui A um e três nessa figura. A um. um e três, por enquanto, tá certo. B dois e um. Dois e um. Também tá correto. E o C? Vamos ver o C. C quatro e dois. E o C quatro e dois. Esse C tá errado, hein? Esse C aqui tá erradíssimo. Esse C aqui tá quatro. Não é o que tá querendo. Esse C aqui é quatro. Ih, não. Tá certo. É o que tá querendo. C quatro e dois. Eu viajei. Vou dar a vida de rosinha mesmo. Quatro. E foi e passou pelo um. Chegou um dois. Quatro com uma altura dois. Então tá certinho aqui. É dois e um. E aqui é um e três. A um e três. B dois e um. C quatro e dois. A um e três. Dois e um e quatro e dois. A um e três. B dois e um. C quatro e dois. Então já cheguei aqui na resposta. Que é a letra B. Porque a letra C não tá batendo. Vamos ver. A um e três. Mentira. Esse A aqui tá marcando um e zero. Esse A aqui é um e zero. O B seria dois e zero. E o C tá aqui. É dois e quatro. Então a C também não é. Ok? Fica assim a correção do nosso exercício sobre plano cartesiano. Espero que o aprendizado tenha servido aí. E aí Obrigado.